Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Nascendo Cumpleaños Feliz Feiraños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cristo, Jesus, se está ponendo feio, se está ponendo feio, se está ponendo feio. Deus, Deus, se está ponendo feio, se está ponendo feio. Deus, se está ponendo feio, se está ponendo feio. Deus, se está ponendo feio, se está ponendo feio. Tchau.